Saudações musicais, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Livros que Tocam. E no vídeo de hoje eu quero sugerir 5 livros que todo professor de música deveria ter na sua biblioteca. Mas eu já quero deixar claro que esses não são os únicos e que também eles não estão divididos em ordem de importância. E se você gostou dessa sugestão de vídeo, eu já quero te convidar a deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos. Vamos aos livros então. Bom, o primeiro livro que eu queria indicar para vocês é esse aqui do Murray Schaefer, Afinação do Mundo. Esse livro aqui é muito interessante porque primeiro quem conhece Murray Schaefer sabe que é ele que desenvolve toda aquela concepção da paisagem sonora. E ele vai começar esse livro trabalhando um pouco sobre esse conceito. Então ele vai falar sobre as primeiras paisagens sonoras, a paisagem sonora natural, os sons da vida, paisagem sonora rural, do vilarejo à cidade. Por que eu acho esse livro muito interessante? Imagina um livro que vai te contextualizar histórico e geograficamente através do som. Então é uma percepção de mundo através do ouvido, digamos assim, muito interessante. Então a primeira indicação que eu quero fazer aí para os professores de música é Murray Schaefer, A Afinação do Mundo. Bom, o segundo livro que eu gostaria de indicar, que eu acho que todo professor de música deveria ler, é esse aqui, O Som e o Sentido, de José Miguel Wisnik. E esse livro é interessante porque ele é acompanhado de material para audição. E ele é dividido também em épocas. Então primeiro ele vai falar sobre o som, ruído e silêncio. Então ele vai falar sobre a física e a metafísica do som, sinal de onda, periodicidade, impulso, a duração, as alturas. E aí ele vai falar depois sobre o período modal. Ele vai falar sobre o período tonal. E ele vai falar sobre o período serial. E depois ele vai falar sobre simultaneidades. E aí cada parte dessa do livro ele divide em várias subpartes. Então é um livro bastante interessante. E eu queria deixar ele de indicação para vocês aí. José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido. Terceiro livro que eu gostaria de indicar, que não pode faltar na biblioteca de um professor de música, é esse aqui, ó. Kohlreuter, o Educador Musical. O Kohlreuter, ele era um músico alemão que ele veio para o Brasil no ano de 1935. E ele formou uma geração aí de pensadores na área de música. Trabalhou muito na área acadêmica, muitos professores, muitas faculdades de música hoje. Seguem uma linha aí de estudo baseado nesse educador aqui, o Kohlreuter. E esse livro, então, Kohlreuter, Educador, o Humano com o Objetivo da Educação Musical. Que é escrito pela Teca Lencard Brito. Vai abordar bastante coisas interessantes do pensamento dele. E eu vou ler rapidinho aqui para vocês, para vocês terem uma ideia do que fala. Por exemplo, ó. Então, ela vai fazer algumas reflexões sobre a questão do método, currículo e conteúdos, o ensino pré-figurativo, o objetivo da educação musical, a improvisação como ferramenta pedagógica, percepção e consciência. Depois vai falar um pouco sobre jogos também. Enfim, é um livro que tem bastante conteúdo e exemplos também para trabalhar em sala de aula. Professor de música, você tem que ter esse livro aqui na sua biblioteca. Bom, e por falar em método, um autor que revolucionou a minha maneira de dar aula foi esse autor aqui, ó. Jean Piaget. E esse livro, A Formação do Símbolo na Criança, Imitação, Jogo e Sonho, Imagem e Representação. Pessoal, eu comecei a dar aula de música muito cedo. O meu pai sempre teve escola de música. Quando eu comecei a dar aula de música na escola do meu pai, eu ainda era adolescente. E naquela época era muito comum, e alguns conservatórios ainda usam isso, era muito comum usar um método para determinados instrumentos. Então, por exemplo, se o aluno vai fazer aula de guitarra, o professor vai usar o método X de guitarra e vai trabalhar aquele método com o aluno. Se o aluno vai fazer bateria, a mesma coisa, o professor vai usar o método de bateria e assim por diante. E eu trabalhava muito com essa questão do método físico. E estudando Piaget, eu aprendi muito a questão de você dar a liberdade para a criança e a partir da imitação, a partir dos jogos, você extrair da criança qual o tipo de conteúdo que a própria criança já está te sugerindo e você aprofundar aquele conteúdo. Então, assim, trabalhar com criança na faculdade me ajudou muito a trabalhar com adultos hoje. Então, se você é professor de música ou pretende ser professor de música, eu aconselho demais, embora não seja um livro voltado para a área de música, mas ele é um livro voltado para a área de educação, tá? E é muito aplicável às aulas de música. Com certeza, você não vai dar aula de música da mesma maneira depois que você lê isso aqui. Jump AG, a formação do símbolo na criança. Bom, e por último, eu queria indicar um livro que ele é um pouco mais histórico, porém ele tem bastante conteúdo também, que é esse aqui, Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Então, ele vai falar sobre os principais educadores musicais, desde Vila Lobos, como que se deu o contexto das aulas de música nas escolas, as leis, as disciplinas. Ela vai citar também aqui o Cole Reuters, que é aquele livro que a gente já indicou. Enfim, Pedagogia Musical Brasileira no Século XX, Metodologias e Tendências, Hermelinda Paz. Então, um livro muito legal que vai agregar aí muito valor na sua biblioteca de professor. E você? Quais são os seus cinco livros que você indicaria aí que todo professor de música deveria ler? Deixa aí nos comentários. E como eu passei de uma maneira, assim, bastante rápida, eu posso ter deixado de falar alguma coisa importante e você pode contribuir com o vídeo aí deixando nos comentários também, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo de novos vídeos. Link dos livros para compra na descrição. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!